Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre Overwatch. E como vocês devem saber, o Overwatch tem um cenário competitivo, porém ele não é um cenário tão grande e tão desenvolvido, até porque o jogo tem só um ano de vida, um ano e alguns meses de vida. E para tentar aumentar esse cenário competitivo, a Blizzard criou o Overwatch League, que é uma liga de Overwatch feita pela própria Blizzard. Eu não vou me aprofundar e explicar para vocês o que é e como funciona a Overwatch League e nem o regulamento, eu quero falar de outra coisa que tem a ver com a Overwatch League. Existe um time que já está confirmado na Overwatch League que se chama Shanghai Dragons. Esse time faz parte de uma cidade muito grande na China. E se você entrar no site deles, eu estou aqui olhando o site e eu vou colocar na tela para vocês, e dá para ver que esse time está com uma foto, com uma skin da May, com o logo do próprio time. Então dá para perceber que eles têm uma skin customizada. A gente pode ver que essa skin da May é a skin original, ela não tem nenhuma modificação, porque como vocês sabem, o Overwatch tem as skins normais, as épicas e também as lendárias. As épicas sempre mudam um pouco a cor e as lendárias mudam o design completo. Então a gente pode ver que essa aqui não muda o design, ela seria então uma skin roxa, digamos assim. E a gente pode ver que ela tem o logo do time. A galera descobriu essa skin quando ela foi publicada no Reddit pela própria Blizzard oficial, eu estou aqui com o post aberto. Eu não sei se essa skin vai vir para o jogo, para os jogadores, para a gente poder comprar ela, ou se é só uma skin customizada do time, pro time. E isso abre uma discussão muito legal, que pode ser que a gente esteja para receber mais 300 skins. E eu vou explicar para vocês o porquê dessas mais 300 skins chegando no jogo. Bom, se a gente fizer uma conta simples, a gente tem 25 heróis no Overwatch. Se cada herói receber uma skin customizada de um time, a Overwatch League, por exemplo, a Overwatch League tem 12 times confirmados. Então se tiver 12 times, e todos os times tiverem para todos os heróis uma skin customizada, a gente teria 300 novas skins dentro do jogo. Essas skins poderiam ser usadas pelos times durante as partidas. Isso faria com que eles tivessem um uniforme. Qualquer herói que eles escolherem naquela composição de time, eles iam ter uma skin customizada daquele herói, com o logo do time. Isso seria muito interessante para o jogo. Até estava conversando com o Lion esses dias sobre essa skin da May que tinha saído, e ele comentou que no League of Legends tem esse sistema dos times terem as suas skins, e quando termina o campeonato, aquela equipe ganha uma skin e a comunidade pode comprar aquelas skins daqueles jogadores caso elas queiram. Outro exemplo é o Dota, eu jogo bastante Dota, e lá tem algumas vezes que os times têm skins customizadas de algum jogador específico também. Então já pensou, você gosta de algum time da Overwatch League, e você pode comprar um Reaper, ou sei lá, uma Mercy, customizada do seu time preferido, e poder usar nas partidas normais também. E também seria muito interessante no modo espectador, os times estarem com os uniformes completos com cada herói. Porque como eu já falei para vocês, o sistema de espectador do Overwatch é muito ruim, e não só do Overwatch, mas também de vários FPS, a maioria dos FPS. Porque você fica focado em um herói só, e às vezes você se perde, você não sabe quem está matando quem, então fica bem estranho. E se os times estivessem com uniformes, ficaria mais fácil de identificar, ó, o time vermelho que eu estou torcendo está matando o time verde, então você não fica tão perdido na tela. Apesar disso, não resolveu o problema de você só conseguir ver só um personagem, né? Você não consegue ter uma visão completa do jogo, a não ser que eles usassem uma câmera mais alta, que você consiga ver o mapa mais por completo. Mas aí está a notícia que vocês pediram, muita gente escreveu nos comentários para mim comentar sobre a nova skin da May, então estou fazendo esse vídeo para essas pessoas que pediram. Não sabemos ainda se essas skins novas que eles estão criando para times vão chegar para a comunidade poder comprar, eu espero que sim, mas fica aí a notícia, mas não é nada confirmado que ela está chegando no jogo para a gente, e sim só para o time. Bom galera, se você curtiu essa notícia e esse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui na Central para não perder os próximos vídeos de Overwatch e também de outros jogos que a gente tem aqui no canal. A gente posta vídeo todos os dias de Overwatch e tem também notícias de vários jogos, as informações super rápidas para vocês aqui na Central. Não esqueça de deixar o seu like também aqui no vídeo e divulgar para o seu amigo o canal, assim a Central vai crescer com a ajuda de você. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o Aite, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.